Música Localizado a menos de 10 quilômetros do centro da cidade de São Francisco do Sul está o trapiche do Iperoba Música Da estrutura é possível ver o mangue e acessar a baía da Babitonga Música Esse espaço auxilia na pesca artesanal, além de ser um local para lazer Música A paisagem é incrível e é possível avistar o Capri e também o porto de Itapuá Música Aproveite esse cenário natural e registre belos momentos Se inscreva no canal, ative o sininho e confira nossos vídeos Música Música Música